Então, ali ele se junta e forma o triângulo. Aqui a gente pode ver de novo repetido aqui na natureza. Depois a gente vai falar a simbologia do triângulo no hinduísmo. Só vou lembrando as formas que a gente tem. Pode mudar. É que justamente vem aqui. No hinduísmo, então, o triângulo é lembrado a essência de Shakti, que é a essência feminina sempre, representada pelo triângulo, para baixo. E aqui eu já pus imagens que dá para lembrar, tanto o útero, quanto o vaso, quanto o contêine, quanto aquela que recebe a chuva e traz para a terra como funil, e torna a terra fértil. Ela recebe, ela é grande receptora de tudo que tem no universo e foca para a terra. E ela é generosa com isso, tudo que ela recebe lá atrás, do funil. Então, sempre quando a gente olhar os mandalas do hinduísmo, sempre remete o triângulo para baixo, sempre remete a Shakti. E o triângulo apontado para cima é Shiva, que é energia masculina. Então, Shiva, aqui a gente vê, é uma flecha, um fogo, a montanha. Então, ele traz, ele absorve tudo que vem da terra e traz também para o caminho, tanto para o caminho espiritual quanto para o teu propósito. Ele pega as condições, ele absorve tudo que a terra deu para o propósito dele. Essa energia é a Shiva. Shiva e Shakti juntos, então, seria o ideal de equilíbrio interno. A gente tanto receber e oferecer de volta, transformar, quanto também colher e direcionar. Isso é Shiva e Shakti. E eles se, juntos, eles fazem como a estrela ali em cima, no centro. Não é visto como uma estrela e sim como dois triângulos, Shiva e Shakti. Muitas vezes tem mais triângulos para baixo, mais para cima. Tanto no Shiryantra, que a gente vai ver depois, são mais triângulos de Shakti. Isso tem a ver com as deusas, porque tem muitas, né, no hinduísmo, tem deusas e deusos para tudo. Corresponde a isso. A gente pode mudar. Aqui, né, a gente tem o Nataraja, que é ele dançando também, dentro da Shiva Shakti, a estrela. Aqui eu achei interessante o título daquele aqui. Pode mudar. E aí, então, a partir também do Vesca Pizes ali, também surge o quadrado. E o quadrado é a primeira forma, é a forma mais estável. Então, imagina, né, uma bola, você dá uma impulsãozinha, ela blu, ela sai colando com aquela primeira força de início. O quadrado, se a gente fizesse ele, ele vai, ó, e fica. Então, por isso ele estável, ele fica. Por que a gente constrói as nossas casas quadradas, retangulares, expõem ordem, expõem estrutura? Então, a gente intuitivamente procura a estabilidade. Procura aqui, eu estou no caos do mundo, mas eu chego aqui e aí eu posso repousar. E é natural também poder repousar nisso, porque é o símbolo da terra, é onde eu moro, eu moro na terra, é a minha casa. Então, isso nos remete às quatro estações, aos quatro elementos, às quatro qualidades, que é quente, frio, molhado, seco. Então, o quatro sempre simboliza a qualidade da terra, uma interna da terra, por isso a gente procura o quadrado quando a gente quer estar na terra. As nossas casas, tem gente que é quadrada também, porque eu estou muito, não olha assim, olha assim, então, claro, tudo em equilíbrio, né? Tem o excesso de quadrado, tem o excesso de triângulo, então você pode definir as pessoas como, ah, acho que é meio quadrado, meio triângulo, aquela coisa. Porque cada símbolo tem, traz uma qualidade mesmo, traz uma característica. Deixa eu ver se eu falo, mas eu não... Isso pode mudar. Ainda não toca esse símbolo. Então, a gente falou um pouquinho, né? Depois disso tem o pentágono, hexágono, octágono, então eles são qualidades que repetem tanto o triângulo quanto o quadrado, né? O hexágono são dois triângulos, o octágono já são dois quadrados e assim por diante, né? E quando a gente desenha, a gente diz, ou vai estar desenhando círculos, triângulos e quadrados. Da forma que você repete, você cria outras formas, mas é a repetição deles, é isso. Você aprendendo a fazer triângulos, quadrados e círculos, você consegue fazer, né? Começando desenhos assim, soma, 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 soma. Mas são os princípios. Agora, uma coisa, a ideia, a importância da geometria, que eu vou mostrar aqui... Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Gente, se alguém tiver pergunta, pode falar, senão o Google fala, né? Antes que a gente vá para a segunda parte, alguma pergunta, eles falam. Então, uma ideia de que as escrituras hindus que são baseadas nos velhos, que têm aqui mais de 4 mil anos, né? Eles já descreviam de que a forma como nós somos, né? Ela é mantida e determinada pela frequência que a gente vive. Então, existe uma frequência vibracional que mantém a gente dessa forma. É tudo que está na Terra. Então, se diz assim, que se a gente mudasse de dimensão, o problema além do oxigênio e outras coisas, seria principalmente da frequência. Que se mudasse, a gente ia fazer assim, e desaparecer. Porque as moléculas estão juntas, já se perguntam como é que elas ficam aqui juntas. É só a pele aqui, o saquinho aqui. Ela tem uma gravidade, tem uma coisa que mantém. Tem uma coisa que quando eu cresço, isso daqui quer crescer para cá, isso daqui quer crescer para cá, né? E isso tem base da frequência, mantém as moléculas juntas. E, por isso, então, nos Vedas, a forma surge inseparável do som. E, por isso, então, os mantras, a importância dos mantras, que no hinduísmo tem tanto. Então, a sílaba OM, a OM, é aquele ponto que eu mostrei no início, a referência não seria um ponto material, e sim seria apenas o OM. Seria só um som, só uma frequência. Por isso, ele é tão repetido também, para lembrar dessa consciência que a gente faz parte e é impensável, né? Como eu falo, é impensável. Então, só de pronunciar OM, permite essa lembrança lá no inconsciente, no inconsciente essa lembrança da nossa unicidade. e os mantras em si, você não pode traduzir eles, eles não têm, assim, uma tradução, né? É realmente pelo som. E, através da repetição deles, você consegue mudar a tua estrutura molecular. Talvez é por isso que falar, os budistas, os budistas tibetanos fazem acumulação de mantras, os japoneses também fazem acumulação de mantras? Eu não sei. É uma situação de um dia, né? É, porque o tibetano faz assim, já fiz 100 mil, já fiz um milhão, ele conta, né? É a contagem. O japonês conta? Tem alguns sutras, né? Não, mas que conta? Quantos fez? Não, não são 3 milhão. Porque o tibetano tem essa coisa de, eu já fiz 100 mil mandras, não sei? Mas é uma estratégia de mostrar a importância, de que é através da persistência, igual água mole e pedra dura, né? Então, os mantras têm esse efeito. Alguém já ouviu sobre aquela, aquela, é um healing de potes tibetanos com som? Alguém já ouviu? Né? Como te chamam? Sinimó? Sinimó. É, que cura através do som desses potes tibetanos. O que eles também sacaram é que como nós somos feitos, que eu estava até falando de 80% de água, né? E a água responde super rápido a qualquer vibração. Então, através dessa vibração que eu vou manipular com esse sinimólogo, eu posso mudar também o nível de molécula só através do som. E se diz que a levitação dos tibetanos, que levitavam em rochas enormes para construir os mosteiros, era através do som. Então, eles tinham essa manipulação através do som que eles eram capazes de produzir, tanto com os mantras, quanto com os instrumentos que eles tinham. Então, até hoje, você vê em Tultão, em Tibete, tem entre os mosteiros um penhasco para saber o que fizeram aqui, né? É muito mágico, muito incrível. Então, só para a gente ter noção do que eu estou falando, fizeram um experimento muito interessante, pegaram uma chapa de alumínio, colocaram sal ou areia e colocaram um instrumento que muda a frequência. E é uma frequência que a gente não percebe, que, por exemplo, os morcegos ou os cachorros tem umas frequências que doem o movimento do cachorro, inclusive, e a gente não escuta nada. Então, ele muda essa frequência e olha o que ela acontece. Pode ouvir. E aí 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 Digamos que cada frequência aí é um universo, pode se manifestar em algum lugar, em algum universo, está nessa frequência, imagina os seres.